Boa tarde. Contexto. Essa palestra aqui veio de um pedido que eu recebi de um evento de hardware livre. Faz um ano e meio, mais ou menos. O pessoal pediu para eu levar para eles experiências do movimento software livre, do modelo de licenciamento de software livre, desse tipo de coisa. Para eles que trabalham com hardware livre e queriam ver do que eles podiam se apropriar em termos de técnicas jurídicas para manter o trabalho que eles vinham fazendo livre. Enfim, eu pesquisei um pouco da área deles e tentei dar um retorno nessa linha. Então, é meio disso que eu vou falar. Eu vou falar, então, de software de hardware. Eu acho que talvez nem precisasse diferenciar aqui, mas convém para dar um pouco do escopo do que eu quero falar. Sobre as liberdades essenciais que se aplicam ao software e obras funcionais em geral. Vou dar uma passadinha pelos pensamentos dominantes da área. Contar um pouquinho aí sobre alguns dos obstáculos que o pessoal do hardware livre e que a gente do software livre também tem que tentar superar e falar de defesas que a gente tem no momento contra a exploração das grandes indústrias que tentam aprisionar e colonizar a gente. Vocês me ouvem bem? Esse volume está bom? Então, o SOL. O SOL é de software livre. Quando a gente fala de software livre, o conceito está fundado na ética em quatro liberdades essenciais que fazem com que o software sirva ao usuário e não que o software controle o usuário. Sem qualquer uma delas, o usuário passa a servir ao software. E essas liberdades, fundadas na ética, de novo, se aplicam não só ao software, mas a quaisquer obras funcionais. O pensamento ético que leva, que conduz a essas quatro liberdades tem a ver com essa construção, com pensar a respeito de bom, isso aqui é feito para um certo propósito, para cumprir uma certa função. E, então, decorrem disso essas quatro liberdades. A liberdade de executar, no caso, o software, para qualquer propósito. A liberdade de estudar o código-fonte, para entender como a coisa funciona e poder adaptar, então, para que ela faça aquilo que a gente realmente quer. No caso, ela não faça aquilo que a gente queria. A liberdade de fazer cópias e de distribuir essas cópias. A liberdade de melhorar aquele objeto, no caso de software, aquela obra. E distribuir essas melhorias para quem, quando a gente quiser, para quem estiver interessado, claro. Os principais problemas que a gente observa com isso são mecanismos que existem na sociedade que se sujeitam a usos que vão contra a ética. Tipo assim, segredos. Tem gente que exige, antes de você receber um programa, que você assine um termo de compromisso que você não vai nem tentar fazer a engenharia reversa desse programa para descobrir como ele funciona. Estou falando de software não livre. Existe direito autoral, que, por default, por assim dizer, se opõe a modificações e a distribuição por terceiros. E, no Brasil, se opõe, inclusive, à execução. Você precisa de uma licença para poder executar um programa no Brasil. Então, de ser o único país do mundo em que esse é o caso. Patentes. Patentes de software são um problema que não vai embora. Um daqueles monstros, o Jason, da sexta-feira 13, que a gente acha que matou e aí ele volta e ressurge. E a gente tenta matar de novo. E parece que matou e ele volta. Enfim, ele está sempre por aí, está sempre incomodando. Tem sempre gente tentando fazer valer patentes sobre software. E, em tese, não era para valer. Não era para se aplicar a software. Porque é uma construção matemática. E patentes não valem sobre matemática. Mas, forças de mercado, com lobbies poderosos, têm conseguido convencer legisladores aqui e ali, ou até convencer os órgãos responsáveis pela revisão e concessão de patentes, que, ah, não, mas veja bem, eu não estou patenteando software, eu estou patenteando um sistema que roda esse software. não escapa da ideia de que o que está sendo patenteado é uma construção matemática e, portanto, não se enquadra no que a lei de patentes deveria permitir. Mas, mesmo assim, esses caras, como o nosso INPI, aprovam patentes nesse sentido, embora elas, em tese, não tenham valor jurídico nenhum. Bom, e hardware? A gente sabe, ou muita gente sabe que intuitivamente diferenciar o que é software e o que é hardware. Mas a definição técnica é hardware é aquilo que você chuta quando o software dá problema. Enfim, é bem fácil de entender a distinção. Mas, mesmo assim, muita gente perde essa distinção quando adquire, por exemplo, um dispositivo que vem com um software pré-instalado e que não permite a modificação, não permite a substituição do programa. Aí a pessoa associa inevitavelmente o software com o hardware e fala, bom, isso é uma coisa só. E ela perde essa distinção. Mas a gente que entende que existe o componente de hardware e existe o componente de software que programa esse componente de hardware para ele se comportar de certa forma, normalmente não deixa isso escapar. Agora, é inegável também que o desenvolvimento de software e hardware hoje é feito de forma meio junta, assim. Existem linguagens de compilação de hardware e aí você imprime o circuito ou, enfim, o chip. Inclusive tem sistemas que você projeta a coisa toda e aí você diz eu quero colocar isso aqui em hardware e isso aqui em software ou ele já otimiza sozinho. Então, o processo de desenvolvimento é muito integrado. A distinção meio que se perde nesse momento. Mas, não deixa de ser verdade que depois da geração dos objetos você tem componentes que são hardware efetivamente você tem componentes que são software e, portanto, mais maleáveis. Mas a pergunta agora que fica importante quando eu olho para a coisa sobre o prisma do movimento software livre que é preocupado fundamentalmente com as questões sociais políticas e éticas principalmente faz diferença e a resposta hoje é faz faz toda a diferença porque não dá para copiar hardware. Não existe uma maquininha que você põe um chip ou um computador inteiro ou um tablet ou um telefone ou o que seja eu vou tentar ficar parado desculpa eu vou tentar não é uma promessa não existe uma maquininha que você coloca um dispositivo desses e ele faz outro igual mas existe uma maquininha que você coloca uma coleção de bits nela e chama aquilo de software e pede para fazer uma cópia e ele faz uma cópia idêntica e perfeita então isso é fundamentalmente diferente isso modifica completamente uma porção de percepções isso modifica completamente o que faz sentido exigir em termos de respeito às liberdades hoje porque tem coisas que não dá para exigir não dá para exigir por exemplo a liberdade de copiar hardware porque que vergonha aqui parado cercadinho por favor a falta de liberdade pode ser útil não acho que não eu vou tentar me conter aqui então não faz sentido exigir a liberdade de copiar o hardware porque a gente não tem como não existe ferramenta nem que eles quisessem respeitar essa liberdade daria então a gente tem que olhar para 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 coisa é diferente e no momento que é é diferente então vamos vamos pensar o que faz sentido a liberdade de executar quem executa harder dá um tiro na cabeça dele não tipo vamos adaptar executar significa usar para o propósito que ele se destina para qualquer propósito aí fica estranha a frase então usar funcionalmente aquele objeto para qualquer coisa tipo assim alguém está tentando dizer você não pode usar esse dispositivo para outras coisas que não aquele para qual eu projetei isso é um desrespeito à liberdade de execução numa linha que seria natural para software e numa linha que se aplica igualmente a hardware então alguém querer dizer não você não pode usar para isso seria uma violação das premissas das liberdades fundamentais e essenciais fundadas na ética para todas as obras funcionais código fonte hardware tem código fonte tem 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 e isso é importantíssimo aquilo que você aquele desenvolvimento integrado de que eu falei está gerando código fonte isso depois é compilado e traduzido se eu tiver acesso ao código fonte de um hardware e acesso às ferramentas de produção eu consigo fazer um hardware igual ou melhor ou pior se eu quiser enfim então sim faz sentido exigir o código fonte de hardware falar não eu não aceito hardware se eu não tiver o código fonte dele e até pouquinho tempo atrás o resultado dessa exigência ia ser ok não tenho um computador nem para começar a projetar outro hoje em dia a gente começa a ver microprocessadores já faz um tempinho não é tão recente assim mas tem microprocessadores que tem o código fonte disponível que você pode imprimir ou enfim manufaturar manufatura não é feita acho que significava feita a mão mas não é enfim tem as máquinas lá que fazem essas coisas enfim começa a então ser prático pragmático possivelmente pragmático começar a exigir código fonte do hardware liberdade de adaptar vamos distinguir as coisas vamos entender como é que faz quando eu quero adaptar um software eu vou lá e modifico o binário não normalmente eu vou modificar o código fonte e compilar para gerar uma versão modificada no caso de hardware o que a gente tem se eu quero adaptar o hardware não necessariamente significa não vai dar porque esse chip aqui não tem como mudar os transistores que estão ali dentro não mas se eu tiver o código fonte dele eu consigo fazer modificações nesse código fonte e tendo as ferramentas eu consigo fazer um outro chip que é como se fosse uma outra versão do programa compilado e aí usar para o propósito que eu queria então o que eu estou querendo dizer é que essa transformação das liberdades essa adaptação das liberdades para o contexto de hardware tem que ser feita com um certo cuidado para a gente não perder coisa não jogar fora coisa que não faz sentido jogar fora preservando aquilo que é importante e talvez abrindo mão de forma temporária quem sabe de coisas que hoje são inviáveis por exemplo o caso de copiar copiar tipo não dá hoje mas dá para fazer outro igual se eu tiver o código fonte e as ferramentas então será que a gente quer abrir mão disso ou não ou será que a gente espera até ter a maquininha que eu coloco o chip lá é que nem a fotocopiadora aperta um botãozinho sai outro chip igual assim não está muito claro para mim ainda a direção em que o movimento de hardware livre está indo nesse sentido e eu tenho um certo distanciamento desse movimento então pode ser que eu não saiba mas na minha visão já dá para pensar em exigir sim eu quero poder copiar eu quero que nada me impeça de copiar contratos que nem o contrato de não divulgar que eu mencionei sobre software pois isso se aplica para caramba em hardware se usa muito essa informação é confidencial para ter acesso a ela você tem que assinar um contrato e não só sobre detalhes internos de implementação como também detalhes de como usar o hardware eu não sei como comum isso ainda é mas há uns 15, 20 anos atrás quando eu trabalhava mais de fazer porte de compilador para microprocessadores novos tinha que assinar o documento para dizer eu não vou divulgar os detalhes desse cara era informação bem secreta mesmo então tipo assim pode continuar sendo usado mas idealmente não deveria porque isso vai estar cerceando as liberdades essenciais então esse seria um modelo de hardware privativo de liberdade direito autoral faz sentido falar em direito autoral sobre hardware tipo assim não direito autoral não se aplica sobre hardware nem um pouquinho não rola não dá para pegar uma guia no GPL e dizer esse microprocessador está licenciado sobre a guia no GPL porque não faz sentido falar em licenciar microprocessador não existe isso ninguém por que? porque licenciar significa no contexto de direito autoral alguém só pode fazer alguma coisa com a permissão do titular do direito e esse titular do direito tem a prerrogativa exclusiva de conceder essas permissões você precisa de permissão para usar um microprocessador? não precisa se ele cai na sua mão você instala ele num computador e você usa você não tem que clicar em eu aceito não existe tipo assim seria um contrato mas você não precisa de uma licença você não precisa que ninguém te permita isso já é permitido já é dado direito autoral não se aplica ao hardware mas se aplica ao código fonte do hardware se aplica a objetos intermediários arquivos intermediários até chegar na máscara de impressão do circuito inclusive existem leis específicas que tratam de máscaras de hardware para a impressão de circuitos para a impressão de chips e coisas assim mas não sobre o hardware propriamente dito aí isso faz uma diferença bem grande porque tipo assim para o software aquilo que a gente usa o objeto que o usuário final vai utilizar é o programa possivelmente código objeto compilado e para para poder fazer algumas coisas com ele ele precisa de permissão e com isso então a gente tem por exemplo copyleft que permite governar como é que certas coisas podem ou não acontecer no caso do hardware o que o cara usa não precisa de permissão nenhuma então ele faz tipo o que ele quiser o que ele conseguir porque o que dá para fazer é muito pouco patentes enquanto patentes não valem para software elas são um campo minado para o hardware não sei dizer se milhões mas certamente dezenas centenas de milhares de patentes que se aplicam sobre hardware desde processos de impressão de microprocessadores e coisas assim toda toda a cadeia de invenções que foi acontecendo para viabilizar a superintegração de circuitos que a gente tem hoje mas enfim técnicas de química de um monte de processos físicos químicos que estão sujeitos sim ao patenteamento além dos próprios das características dos próprios processadores que também estão sujeitos ao patenteamento isso é uma coisa que para software em boa parte do mundo não é uma preocupação imediata mas para o hardware se você vai desenvolver hardware você pode estar seriamente correndo o risco de estar implementando patentes de terceiros sem nem saber então você vê é bastante diferente eu analisei alguns modelos de pensar em hardware de pensar em hardware livre ou não no caso o bem privativo o modelo em que eu me inspirei é o Hall 9000 o computador defeituoso do filme 2001 de ser no espaço que pelo defeito inteligente que era ele acabou vendo os astronautas como inimigos e enfim se opôs a eles sem dar muito spoiler é a frase mais famosa que o robô diz quando o astronauta quer desligá-lo é receio que eu não possa deixar você fazer isso Dave o nome do astronauta então por que por que que o hardware ou no caso o projetista do hardware quereria fazer o hardware se voltar contra os seus usuários os seus clientes as vezes é porque tem terceiros que estão impondo exigências ao fabricante do hardware é muito comum hoje em dia fabricantes de hardware projetistas de microprocessadores ou de plaquinhas de circuito integrado licenciarem partes do projeto de terceiros e integrarem isso tudo numa mesma máscara para impressão e aí eles tem que estar sujeitos a os modelos para eles obterem eles tem que aceitar as condições de licenciamento de contrato notem não é a mesma coisa mas vem junto contrato e licença a licença é parte do contrato o contrato impõe condições que uma licença por si só não poderia impor mas enfim uma vez aceita as condições do contrato para obter a licença de uso desse projeto o cara tem que cumprir e aí ele pode ter que repassar então restrições aos seus clientes isso é uma motivação infelizmente bastante comum tem a outra tem outra que são os segredos que o próprio projetista quer guardar às vezes simplesmente porque ele acha na ilusão dele que se ele mantiver segredo dessas coisas ele vai alcançar alguma vantagem econômica tipo assim a mesma lógica do software privativo se eu não der o código fonte o meu concorrente não vai se apoderar daquilo que eu desenvolvi às vezes são realmente sei lá segredos de estado tipo o governo de um país eu não vou citar nenhum país concreto tipo assim mas vocês podem imaginar de um lado e de outro do mundo países que poderiam querer que projetistas de hardware introduzissem mecanismos de espionagem nos microprocessadores ou nos dispositivos mais mais complexos e isso certamente não é não seria algo para ser divulgado muito abertamente muito livremente então está aí o tipo de outra motivação para manter as coisas secretas aí tem eu já até entrei um pouquinho nessa coisa do mercado a empresa ou a pessoa querer manter para si o privilégio de comercializar aquele dispositivo aquele tipo de dispositivo então ele não divulga a informação de como fazer e com isso ele mantém um monopólio ou um oligopólio de um conjunto pequeno de clientes dele para quando ele licencia enfim estratégia de mercado não legítima mas usada enfim não legítima no sentido ético evidentemente não há impedimento jurídico para fazer esse tipo de coisa infelizmente aí tem a questão de poder de controle às vezes o projetista quer impor uma decisão sobre os seus usuários os seus clientes e aí ele quer por isso ele não vai respeitar a liberdade do usuário do cliente de modificar a coisa de fazer ela se comportar diferente disso o exemplo que eu estou muito assustado o exemplo que muito tem me assustado é o da internet dos cavalos de troia o pessoal chama o OT de outra coisa mas fica bem claro o tamanho do problema mas se você colocar um ID na frente da sigla aí você vai entender para quem é voltado esse tipo de produto tem uma outra palestra que eu não estou apresentando nesse fiz porque eu já apresentei dois anos atrás que fala um pouco sobre as consequências dessa perda de controle que a gente tem sobre máquinas que é a singularidade a matrix o exterminador do futuro ela não fala exatamente sobre máquinas hardware mas é meio parecido da medo como do hall 9000 o outro hall que eu quero citar é o Mad Dog é uma outra abordagem de lidar com hardware bem diferente do modelo privativo ele tem feito o Mad Dog não preciso contar muito de quem é o Mad Dog todo mundo aqui conhece o Papai Noel ele está aí inclusive e uma das discussões ou conversas respeitosas de boa assim que eu tenho com ele é quando que faz sentido você colocar você sacrificar a liberdade do projeto todo por um componente que não é livre é um componente que por exemplo exige software não livre para funcionar ou um componente que enquanto hardware não atende a definição de hardware livre então assim ele tem uma atitude que ele chama de pragmática às vezes ele sacrifica eu tenho uma atitude mais purista eu falo poxa não não gosto disso mas enfim eu acho que convém para fins da discussão colocar a atitude dele com respeito porque eu gosto muito do que ele almeja ele quer ele quer fazer hardware no Brasil ele quer disponibilizar computador para uma porção de pessoas das mais variadas enfim tem objetivos nobres aí eu discordo um pouco dos meios mas tem coisa muito boa no que ele está fazendo além de ser economicamente interessante viável e tudo é sedutor tipo assim o projeto Calan do qual ele vem falando há alguns anos e agora parece que foi finalmente viabilizada a fabricação dos computadores que vão permitir isso é todo um modelo de economia de suporte local de descentralização de rede de internet de prestação de serviços por exemplo por um vizinho para outro no condomínio usando computadores como relativamente simples mas que vão atender a necessidade da maior parte das pessoas e para quem precisar de mais não vai deixar de existir a gente espera computadores mais sofisticados então tem uma porção de coisas interessantes desse projeto um outro projeto que eu vi com ele faz uns dois três anos era uma maleta que carregava uma porção de plaquinhas de computadores desses pequenininhos e que virava um supercomputador pela integração que estava nessa maleta isso é legal ele trouxe um supercomputador para o Fisley caramba olha que barato esse projeto ficou meio adormecido justamente por dificuldades de viabilização de produção e tal e está ele me falou ontem está viável agora e parece que vão fazer com mais vantagens ainda do que o que ele mostrou lá atrás então assim tem tem mérito tem mérito para caramba e é um modelo vamos dizer assim livre até onde dá mas se não der a gente quer fazer agora em vez de ter que investir tudo para construir o livre e daí depois sei lá se ainda vai dar para fazer tem essa lógica tem o seu sentido dentro de um mercado privativo de liberdade predominantemente talvez seja uma estratégia interessante aí tem um outro hall o hall do Stallman o Richard defende que não existe hardware livre porque a gente não consegue copiar então vamos pensar não eu preciso de especificações livres onde especificação vai desde como usar o equipamento como como programar esse microprocessador como reprogramar esse microprocessador ou essa plaquinha ou essa memória flash ou enfim ROM programável até como fazer um igual isso tudo são camadas de especificação e essas todas são obras autorais funcionais portanto devem ser livres e o essencial de ter especificações livres de pelo menos como usar é que aí a gente pode desenvolver software livre para controlar o dispositivo sem as especificações fica muito mais difícil às vezes ver o impossível aí tem quando você olha para hardware e para software e a composição deles fica às vezes uma linha cinza que é o que se chama de firmware é software sem dúvida mas ele está tão próximo ao hardware que algumas pessoas resistem a chamá-lo de software e preferem dizer não, essa é a parte do hardware isso tem razões históricas historicamente existiam dispositivos que precisavam de uma programaçãozinha normalmente um sistema operacional com várias aspas que controla o funcionamento do dispositivo e isso normalmente ia numa memória permanente dentro do dispositivo essa memória depois foi trocada por memória reprogramável e depois falam pô, mas deixa o sistema operacional tomar conta disso distribui junto com o driver e aí o driver programa a plaquinha o suficiente para ela funcionar e então assim essa distinção é que é parte do hardware não é parte do software mas é software e como software deveria ser livre mas se eu pensar nela como parte do hardware então eu poderia abrir mão de algumas coisas algumas liberdades essenciais considerando ela equivalente ao hardware então tipo a questão é complexa né mas eu acho que não há dúvida mesmo entre aqueles que falam não esse negócio de Linux Libre é bobagem Linux Libre é um projeto do que a gente tira do Linux todo o firmware privativo que faz parte dele fala não isso é bobagem mas ok a gente gostaria sim que o firmware fosse livre isso é meio consenso e gostaríamos sim que o projeto do microprocessador fosse livre mesmo quem não faz questão gostaria disso então é claro é vantajoso para o usuário e aí tem o último hall que eu elenco que é efetivamente o hardware livre em si em que o projeto é livre disponibilizado as especificações de como usar e como fazer igual são livres e o hardware em si respeita todas as liberdades ainda que algumas delas possam ser inviáveis de gozar nesse momento então a gente adapta onde precisa fala bom onde se dizer executar o software a gente vai usar o o o objeto no caso o hardware para qualquer propósito em vez de estudar o código fonte a gente vai entender bom o código fonte são os projetos os designs e então esses que a gente quer poder adaptar também copiar distribuir cópias idênticas em todos os níveis melhorar e distribuir essas melhorias como a gente sempre falou de de software mas aí cai num problema para a gente que fala de software livre não tem problema nenhum mas para as pessoas que gostam de falar em open source e tem uma definição baseada em uma série de de requisitos e que se aplicam basicamente a licenças a definição para de fazer sentido a definição deles porque não tem mais licença pelo menos no sentido de de licença de direito autoral como é como se aplica ao software não tem mais então a definição deles perde sentido a gente focando nas liberdades entendendo as liberdades aí faz sentido falar e por isso que eu falo de hardware livre e não de hardware aberto porque hardware aberto tipo não 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 faz sentido para mim quer dizer hardware aberto é quando você tira o gabinete do computador isso é hardware aberto ok eu vou detalhar um pouquinho mais onde que entram segredos e contratos na figura aí de de software e de hardware né tipo assim no caso do software a gente tem código fonte a gente tem scripts para compilar isso é o que a gente considera o conjunto de código fonte e isso é o que muita gente tenta manter em segredo né isso esses objetos né essas obras código fonte scripts de compilação carregam detalhes da implementação e por isso tentam manter isso em segredo quando não querem respeitar a liberdade do usuário técnicas que tenham sido desenvolvidas ali que o desenvolvedor não quer divulgar então ele pode querer esconder usando tantos segredos né tipo não divulgo código fonte não divulgo especificações não divulgo o design como através de contratos para entregar isso para outra pessoa eu exijo que você se comprometa a não entregar isso para terceiros aí tem a ativoização ainda né a ideia de que mesmo livre o objeto o software ele está instalado numa máquina que se opõe a modificação do software ele verifica uma assinatura eletrônica assinatura digital perdão e se essa assinatura não conferir significa que o objeto foi modificado o software não veio da fonte aceita da origem aceita e portanto o hardware não executa isso é uma medida técnica de forçar o cliente a usar aquilo a seguir aquilo que o fornecedor quer por medidas técnicas agora e o contrário será que daria para fazer algo tipo copyleft usando contratos não é tipo assim vamos supor que não tem mais direito autoral sobre software por um instante como é que eu faria para implementar copyleft uma ideia eu vou usar um contrato eu vou exigir que para você receber uma cópia do programa você tem que assinar esse documento em que você se compromete a seguir os mesmos preceitos do copyleft só distribuir mediante as mesmas condições ou seja você vai pedir para a pessoa assinar esse mesmo contrato comigo e só então você vai entregar o software para ela e aí ela vai poder modificar e distribuir e adaptar de acordo com os mesmos preceitos funciona se todo mundo respeitar sim mas na hora que um desrespeitar e entregar uma cópia para o outro bom esse um desrespeitou e pode vir a ser acionado por violação de contrato e ter que indenizar a gente mas quem recebeu a cópia esse cara não está restrito por nada ele vai fazer o que ele quiser e aí não tem como dizer para ele você tem que cumprir essas regras você tem que respeitar a liberdade dos outros porque não fazer isso não é legal você vai depender só da consciência dele e talvez ele não tenha isso então não funciona muito bem mas até certo ponto funciona só que a gente tem visto na realidade que as empresas descumprem descaradamente o copyleft então não dá para contar que isso vai funcionar 10 obrigado copyright eles governam basicamente a modificação e distribuição copyright diz que você não pode fazer nenhuma dessas coisas sem permissão do do titular aí isso vai se aplicar aos projetos e especificações mas não ao hardware propriamente dito como eu já falei porque o hardware não expressa uma obra autoral então se eu tentasse licenciar hardware sob uma licença copyleft que diz respeito à direita autoral o resultado ia ser uma ilusão de defesa da liberdade só uma ilusão porque não há objeção jurídica a quer dizer não há impedimento jurídico de fato a produzir um outro hardware alguém pode fazer um hardware de uma versão modificada e comercializar isso sem respeitar as condições da licença porque não há impedimento jurídico algum para isso não é que o impedimento jurídico funcione via de regra mas a gente não pode nem contar com isso tipo assim então e eu falo isso isso é bem importante porque tem um montão de gente embarcando na ideia de vamos licenciar hardware livre sobre copyleft achando que está alcançando o mesmo propósito que a gente alcança com o software isso não é verdade em lugar nenhum do mundo que eu saiba e aí uma ideia que surge é então vamos fazer do software um componente essencial do hardware para que se alguém fizer uma modificação uma cópia tenha que ter uma cópia do software tenha que obter uma licença copyleft do software e aí a gente possa influenciar mas é bem difícil de fazer isso essa ideia vem um pouco tem gente que coloca que imprime que faz a máscara desenhar alguma coisa alguma imagem que é essa cinta sujeita a copyright mas aí tipo assim dificulta um pouquinho só não impede de fato que se façam variantes que não respeitam a liberdade do outro patentes a patente governa a produção a importação e a comercialização do objeto não se aplica a software mas se aplica ao hardware e se aplica não ao hardware em si a gente se confunde muito achando que patente é parecido com direito autoral mas não é não tem nada a ver a patente é sobre uma invenção que está implementada no hardware pode ter e normalmente tem milhares de patentes que se aplicam a um aspecto a um outro aspecto daquilo que está no hardware tem um monte de invenções que governam aquilo ali para obter uma patente ao contrário do direito autoral você paga uma nota e você tem que fazer a manutenção se você deixar de pagar essa manutenção você abandonou a patente para o domínio público que é ótimo quando acontece mas enfim você aí tem muita gente que pensa então vamos obter patentes sobre as invenções que a gente faz no hardware livre isso não ajuda nada não ajuda nada porque você ter uma patente sobre uma invenção que está implementada num projeto não impede que existam outras milhares de patentes que igualmente se aplicam isso aqui e basta uma de um inimigo para dizer você não pode vender isso aqui você não pode produzir isso aqui mas eu não sabia bom agora você sabe é assim que funciona patentes funcionam assim é completamente diferente de direito autoral e os grandes concorrentes tem um monte dessas patentes então não vai a gente não vai conseguir se defender incentivando patentes de hardware obtendo patentes de hardware e não tem algo parecido com copyleft nas patentes não dá pra ah mas eu vou licenciar essa patente dizendo que o outro só vai poder usar a patente se tipo o modelo é tão diferente que a ideia pelo menos a transposição imediata da ideia de copyleft não funciona então não vamos nos iludir achando que a gente vai resolver esse problema das patentes com alguma coisa parecida com copyleft então o que que eu recomendo pra comunidade de hardware livre em vez de falar ah queremos então direito autoral sobre patentes direito autoral sobre hardware não é fria é fria direito autoral é um problemão pra gente tem tem uma exceção que é ok quando a gente usa copyleft ele ajuda um pouquinho mas não vale o custo de ter o problema e ter que enfrentar o problema porque lembra os inimigos são maiores e muito maiores não vale a pena a gente tentar trazer isso pro mundo de hardware livre ele não vai atrapalhar mais do que ajudar e além do que as patentes bloqueiam a concorrência isso tem estudo aí o Daniel Pink sumarizou várias coisas se você baixar os slides são links pra divulgações dos estudos dele quer dizer estudos de terceiros que ele agregou que mostram que incentivos financeiros ou privações ameaças de privações financeiras ou não só enfim prêmios ou ausência de punições prejudicam criatividade ao contrário do modelo da área industrial em que focar aumenta a produtividade e aí prêmios ou ameaças funcionam no caso de trabalho criativo o que você precisa é expandir a mente e não focar exclusivamente então atrapalha não é só que é neutro atrapalha prejudica a produtividade então não vamos de patentes acho péssima ideia também e nem direito autoral já não se aplica então vamos aproveitar isso significa ok não temos copyleft mas o que fazer então inovar o jeito que hardware tem obtido vantagem competitiva é inovando a gente sente muito isso no software livre quando a gente conseguiu fazer engenharia reversa de um componente ele já é obsoleto já tem um novo que faz outras coisas melhor é esse o jeito de ficar à frente chegar antes fazer crowdfunding para conseguir levantar recursos não precisa de um grande capitalista talvez que vai querer controlar e dizer não você tem que restringir o que os outros podem fazer mas claro não é garantia de sucesso concorrer com quem é grande sempre vai ser difícil o que a gente pode é se inspirar nos modelos em que não há nenhuma técnica jurídica restritiva olha a indústria de alimentos olha a indústria de moda faturamento delas faturamento das indústrias de cinema e televisão e rádio e coisa assim tem links aí detalhando isso então qual o modelo que a gente quer seguir a gente está tentando acabar e estamos conseguindo acabar com as patentes de software então vamos esforçar para ver se a gente consegue isso com hardware também por que não o que eu acho que a gente deve lutar e lutar muito investir muito nessas lutas são estabelecer patamares mínimos de obrigação de divulgação de informação que nem a gente conseguiu leis que obrigam os fabricantes de alimentos a colocar no rótulo isso aqui contém esses ingredientes isso aqui as características nutricionais dos ingredientes são essas contém esses alergênicos então receita é uma coisa que se assemelha ao código fonte a gente pode talvez conseguir coisas semelhantes no que diz respeito a hardware e software a gente pode fazer questão e tem lugares que estão concedendo e passando leis eu quero dizer que garantem o direito de consertar que você tem por exemplo um carro o fabricante não quer mais dar suporte para isso mas ele não pode te impedir de ter um mecânico próprio ou de ser um mecânico que conserte o carro por que só carro? por que não componentes de hardware? para isso precisa de informação precisa de documentação precisa de ferramentas que elas sejam disponibilizadas que isso seja uma obrigação a liberdade de remendar que essa coisa tem um defeito uma limitação indesejável eu tenho o direito de corrigir isso eu tenho o direito de esse é o último se eu não me engano obrigado e a gente como eu falei alguns anos atrás no FIS eu lancei a ideia de portabilidade de software no sentido no mesmo sentido de portabilidade telefônica portabilidade de crédito portabilidade quer dizer você poder mudar de prestador de serviço sem ter que abrir mão do número de telefone ou da sua aposentadoria já reservada coisas assim com software a gente não tem isso ainda mas com software livre tem você poder carregar o software para dizer agora você presta suporte para mim porque aquele lá estava muito ruim sem abandonar o software sem abandonar os dados que estão armazenados pelo software se a gente conseguir isso também para hardware eu acho que é bacana então vamos investir nisso tá bom? muito obrigado nós temos menos 60 segundos para perguntas então eu estou aqui fora por exemplo para perguntas